Gente, a forma como os pés tocam o chão tem influência direta em nossa saúde, sabia? Você sabia também que existem três tipos de pisadas que determinam diversas características anatômicas de cada indivíduo, como o formato dos pés, alinhamento dos joelhos e até a flexibilidade das articulações? E para nos mostrar como identificar cada tipo de pisada, nós recebemos aqui, ele já esteve no programa e voltou porque você pediu, ele é médico ortopedista, o doutor Felipe Pires, doutor Felipe, bem-vindo, bom dia! Bom dia, Fri, obrigado novamente aí pela oportunidade. Que alegria tê-lo, saudade assim, as pessoas estavam ligando para cá, queremos o doutor Felipe, porque o senhor lembra que falou sobre Joanete aqui no programa, viu? Perfeito. Hoje o assunto pisada, assim, é um assunto que eu acho que rende bastante, viu? Rende. Porque não se trata só de andar, tem, porque tem tênis que de repente se desgasta mais de um lado, mais de outro, sapato também. Isso vai depender da nossa pisada, doutor? Vai depender muito da nossa pisada. Então o assunto vai render hoje? Vai render. Então fique conosco, doutor, por favor, vamos sentar. Tipos de pisadas. Eu abri o programa falando sobre tipos de pisadas, doutor. Ou seja, quando a gente caminha, né, como é que é o processo de uma caminhada? O que que vem primeiro? É o calcanhar? O que que é, doutor? Perfeito, Fri, vou pegar novamente o pezinho para mostrar para a gente. Vamos pegar no seu pé hoje, viu? Então, qual é a pisada dita normal, a chamada pisada neutra? Certo. Como funciona? Então a gente apoia primeiro o calcanhar. Primeiro o calcanhar. Depois o meio do pé e aí tem a parte de desprendimento da pisada, que é quando o pé vai sair do chão. A propulsão aí vai lá, né? Isso, a propulsão do pé. Então o calcanhar, o plano e a propulsão. É isso? É a sequência? Essa é a sequência normal. Tanto corrida, qualquer movimento. Na corrida, às vezes muda um pouquinho. Muitas pessoas acabam aterrissando com a parte da frente do pé. Aí não tem muito problema, vai depender muito da velocidade com que você está correndo. Então esse seria o neutro, o normal. Agora, doutor, é verdade assim que a gente tem? Porque quem de nós não tem um sapato, um tênis, hein? De repente a gente percebe, mais novo que seja, usa umas vezes e de repente está lá um lado que está mais afundado que o outro, já não está retinho como você comprou. Isso depende também do que não é o material do tênis, é o nosso tipo de pisada? São as duas coisas. O material que absorve mais impacto demora mais tempo para desgastar. Primeira coisa. A segunda, que é muito importante, aí vem sim o tipo de pisada. Existem dois tipos de pisada, além da pisada dita normal. A pisada supinada, que seria a pisada que a gente pisa com a sobrecarga na parte de fora do pé. Então desgasta a parte de fora do calçado, do tênis. E a pisada que é o contrário, a dita pronada, onde o desgaste é na parte de dentro do pé. Então a sobrecarga fica nessa região. Então a gente pode, para quem está em casa, memorizar três tipos de pisada. A neutra, a normal, a supinada e a pronada. Isso, perfeito. Supinada é para fora? Supinada para fora, desgastando a parte de fora, pronada para dentro. Qual é a mais frequente? Por incrível que pareça, não é a neutra, não é a normal. É a pronada. 50% das pessoas pisam de forma pronada. Nós temos assim, o doutor trouxe algumas imagens, eu vou pedir licença, doutor, vamos ficar de pé aqui. Até mesmo para você que está em casa, saber identificar aí. Aí doutor, eu gostaria que o senhor explicasse aqui as... Nós estamos, acho que na parte de baixo, né doutor? Isso, na parte de baixo. Então vamos lá. Esse seria o neutro. Bem alinhado. Bem alinhado. A gente tem uma tolerância de até 15 graus aqui, no sentido da parte, como se fosse pronada. Então, até 15 graus ainda é considerado neutro. Depois disso, nós temos os dois tipos. A supinada, onde a sobrecarga é na parte de fora do pé. E a pronada, que é na parte de dentro do pé. Isso daqui é em relação à pisada, Freirinaldo. Entendi. O que muita gente confunde é com a parte de cima. A maioria das pessoas que pisa neutro também tem o pé neutro. Mas, a pisada supinada, a maioria tem o pé cavo, que é outra coisa. Cavo. Cavo. Tem a ver com a curvinha do pé. Entendi. Inclusive, dá para ver um desenho lá do pé. Olha só, a curva do pé é bem alta. Então, é pé cavo. A maioria das pessoas que pisa pé cavo, a pisada, ela é supinada. Para fora. Para fora. E a maioria das pessoas que tem o pé plano ou o famoso pé chato, tem a pisada pronada, que é esse realmente sem a curvinha. Entendi. Isso depende também do joelho influenciando isso, doutor? Na verdade, é justamente o contrário. O pé influencia muito. Ah, olha só. Então, muitas pessoas reclamam de dores no joelho, que o problema não é o joelho, e sim o pé. Olha só. Olha que interessante, Freirinaldo. O pé está reto. Então, automaticamente, o joelho aqui está reto. Tá, ok. Se o pé estiver para fora, o que vai acontecer? O joelho. O joelho também vai se deslocar para fora. O joelho vai dar uma supinada. Também vai dar uma pronada. Perfeito. Para dentro ou para fora. Para dentro ou para fora. Agora, como é que eu sei, doutor, ou seja, que eu tenho... Eu estava me preparando para o programa, porque a gente lê bastante aqui. É verdade, assim, que para você saber que tipo de peça, desenho, você coloca, sei lá, um jornal, molha o pé e pisa num jornal para fazer o desenho e depois contorna. E aí, esse desenho que vai determinar o tipo de pisada que você tem, é isso, doutor? Perfeito. Então, antigamente, isso daí tem até um nome, chamava-se podograma. Podograma. O que a gente fazia? Pintava o pé do paciente, espalhava jornal pela clínica e a pessoa ia pisando. E aí, a gente conseguia ver como era a pisada dele, aonde a tinta ficava mais escura no jornal. Com o avanço da tecnologia, mudou. Em vez de fazer esse exame chamado podograma, tem um exame chamado exame da pisada, ou baropodometria. Mostra isso com um pouco mais de tecnologia. Aliás, aliás, deixa eu dizer, nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos pegar um do, acho que o produtor Matheus, que está aqui, e a gente vai fazer esse exame de baropodometria. Decorei baropodometria, que é justamente para determinar através de um, aí já é tecnologia, gente. Aí é tecnologia pura, assim, para determinar o tipo de desenho. Isso vai determinar o quê? O tipo de pisada? Isso vai determinar o tipo de pisada e também consegue determinar se o pé é cavo, se é neutro ou é o pé plano. Entendi. Agora, isso traz consequências, doutor Felipe? No sentido, se, poxa, eu tenho o pé, a pisada supinada, eu tenho o pé cavo, isso traz consequências, ou seja, eu vou ter problemas no futuro de, sei lá, tendinite, desgaste? Olha que interessante, Frei. Então, vamos separar basicamente da pisada supinada e a pisada pronada, já que uma é a contrária da outra. Quem pisa supinado, que é aquela pessoa que pisa para fora, é aquele paciente que tem uma pisada dura, com muito impacto no chão. Entendi. Então, é aquela sobrecarga grande. Então, um exemplo clássico é aquele paciente que vai correr na esteira, que você escuta muito barulho, ele pisa, faz toque, 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 que é um pé duro. Ok. Que é externo já, né? Isso, que é externo. Que é o contrário da pronada. Quem tem a pisada pronada, tem uma pisada molinha, mais flexível, o pé já absorve mais impacto. Então, os corredores, os profissionais, a maioria tem esse tipo de pisada, porque suporta mais sobrecarga. Mas os dois levam algumas alterações. A pisada supinada favorece tendinites, bursites, facites e plantares. A pisada pronada favorece joanete e algumas tendinites, dores na região lombar. Ah, essa pronada aqui, aquela famosa joanete, também pode ter consequências através desse tipo de pisada. Perfeito. A pisada pronada está ligada, sim, com o fator de crescer o joanete. Gente, você está entendendo, assim, porque, olha, uma coisa é uma pisada para fora, outra coisa é uma pisada para dentro, é o jeito como a gente caminha. Ou seja, isso a gente percebe muito bem, como eu disse no início, quando a gente vai comprar um sapato, um teto. Por que que de um lado desgasta mais? Por que que é para dentro? Por que que é para fora? É justamente isso. E, doutor, olha, está bem mais claro agora, doutor. Bem mais claro, pisada neutra, pisada pronada para dentro, sobrecarregando a parte interna. Então, olha só como o tornozelo também é mais sobrecarregado, o joelho, o quadril e até a região lombar. E a supinada seria o contrário, seria aquela pisada para fora. Muitas pessoas estão em casa, às vezes não tem esse exame para fazer no consultório. Qual é a dica? Pegue o seu tênis e olhe ele. Desgastou mais a parte de fora? Supinada. Desgastou mais a parte de dentro do calçado? Pronada. Aí, doutor, eu sabendo disso, eu faço o teste, eu olho o meu calçado, eu vejo o meu tênis lá, que eu tenho também assim, enfim. Aí eu vou tentar compensar. Aí eu vou usar alguns recursos, sei lá, vou pegar uma palmilha, que tem mais assim, de um lado é maior, outro mais curto, etc. Ajuda ou não? Perfeito. O tratamento para esse tipo de pisada inicial é a utilização da palmilha. Hoje em dia, com o avanço também da tecnologia, a gente consegue fazer palmilha sob medida impressora 3D. Então, realmente vai desenhar uma palmilha e vai compensar. Então, se pisa para dentro, o que vai acontecer com a palmilha? Até trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Por favor, fique à vontade, doutor. Dá licença aqui. Olha só que interessante os detalhes dessa palmilha. Então, essa palmilha aqui, ela começa menorzinha e faz o quê? Vai aumentando. Bem devagarinho, doutor. Isso, pode acompanhar lá no monitor. Na parte interna do pé. Ok. Essa elevação vai compensar a pisada pronada. Então, essa é uma palmilha para a pisada pronada. Em qualquer calçado, tênis ou sapato, eu tenho que utilizar uma dessa. Isso, aí vai ter que utilizar uma dessa, principalmente se você trabalha em pé, onde tem uma sobrecarga. Doutor Felipe, eu trabalho sentado, eu não ando muito. Aí, realmente, não tem necessidade. Mas vai caminhar, vai ter impacto, é indicação sim de utilizar uma palmilha sob medida. Doutor Felipe, o fato de estarmos aqui de pé, vamos nessa câmera geral aqui de pé, o fato de estarmos... Às vezes, nem sempre a gente fica o tempo todo reto, a gente está se movimentando. Isso depende também, é uma questão somente do equilíbrio ou o nosso tipo de pisada vai influenciar o tipo de movimento? Porque quando a gente pisa, a gente está sentindo, poxa, eu acho que eu estou sentindo agora mais a supinada. Não, agora mais a pronada. Isso também influencia no nosso movimento involuntários? O freio mais importante que isso, o que acontece? Dependendo do paciente, eu faço aquele exame na minha clínica, a pessoa com um pé pisa pronado e no outro pé pisa supinado. Então, os pés não pisam iguais, isso que é o mais interessante. Então, às vezes com isso, quem tem mais chance de ter tendinite, no caso, é quem pisa supinado. Para fora. Isso, para fora, por causa do impacto. E aí a pessoa acaba compensando, tirando o apoio da pisada supindo o pé, que pisa supinado, e indo para o pé, que pisa pronado. Doutor, uma orientação, talvez assim, aqui, essa pessoa deve estar andando, etc., ou correndo. Correndo também, isso acentua muito mais, como você disse na esteira. Existe uma orientação na hora de você querer comprar um tênis? Porque, claro, a gente também vai, principalmente no Brasil, a gente vai pelo preço, a qualidade, o preço, enfim, porque tênis de marca são caríssimos, enfim. Ou seja, que orientação que a gente dá para aliar uma pisada legal ao mesmo tempo barata? Perfeito. Vai depender muito da atividade que você vai realizar. Ah, ok. Então, por exemplo, para caminhadas e corridas, o que eu oriento? O tênis tem que ter absorção de impacto boa, tem que ser um tênis com amortecedor, de preferência, uma plataforma de amortecedor no tênis todo. Por exemplo, um outro exemplo, jogadores de basquete, o que é importante visualizar no tênis? Essa parte de trás do tênis chama contraforte, ele ser mais elevado. Por quê? Para segurar mais o tornozelo e evitar torções. Porque tem muito jogador de vôlei também, porque vai pular. Vai pular, perfeito. Crianças, o que é muito importante visualizar no tênis da criança? Ser uma sola antiderrapante para evitar que a criança escorregue. Então, a modalidade com que você vai utilizar o tênis é que vai ser importante para determinar qual tipo de calçado. Lembrando, existem calçados para pisada pronada, para neutra e para supinada. Ah, existe isso? Aonde que você encontra? Em lojas de calçados, se você chegar para o vendedor, ele vai te falar, existe pisada pronada, neutra e supinada. Qual é o alerta que eu dou? Preste atenção, hein? Mais importante que o tipo de tênis. Então, mesmo que você pise pronada, se você comprar um tênis para pisada neutra, não vai ter problema. Ok. O que você não pode é, de repente, comprar um tênis, o contrário do que você pisa. Mas mais importante é a utilização da palmilha. Interessante. Isso é uma dica fantástica, porque eu não sabia, por exemplo, você chega lá, você vai comprar um tênis, você alia, como eu disse assim, bom gosto, é o preço, etc. Mas assim, você tem que chegar, o vendedor tem que saber disso. Ele sabe sim te indicar. Se eu conheço o meu tipo de pisada, eu tenho a minha pisada, é pronada, é para dentro. Eu quero um tênis que me responda. Daí, se ele disser, ah, não, é tudo igual, etc. E aí? Aí não é bem assim. E é importante para a gente saber também, o que seria interessante? Pisada supinada, você vai atrás de um tênis com bastante amortecedor, porque o pé é um pé duro. Pisada pronada, ele já pode ser um tênis mais duro, porque o seu próprio pé é mais flexível. Então, um é o contrário do outro. Agora, existe, claro, tem tênis e tênis, enfim, quando essa sola, essa parte de baixo é dura, você tem que, isso não vai ajudar muito, só vai ajudar se for pronada. Isso, aí favorece na pronada. Por exemplo, eu estava na Olimpíada lá em Rio. Correndo ou não? Não, não, assistindo. O Zain Bolt, eu prestei atenção na pisada dele. Qual é o tipo de pisada dele? Você assistiu ele correndo? Assisti. Que chique. Ele é a pisada pronada. Pronada. Por quê? Se ele fosse supinada, provavelmente ele acabaria se machucando, porque a sapatilha do atleta profissional, ela é bem, sem amortecedor nenhum, justamente para a pessoa não perder energia e garantir maior performance. Então, a pisada dele é uma pronada que favorece o impacto. Já que a gente está falando de esporte, existe, eu vou citar um, porque acho que é de conhecimento, por exemplo, o Garrincha, o famoso Garrincha, que tinha as pernas tortas, não sei se é o nome, ou seja, isso também vai influenciar, ele tinha que, o tipo de pisada também vai modificar pelo fato de ter uma constituição óssea diferente? O Garrincha, ele tinha o famoso joelho varo, aquele que é aberto. E o que acontece? O joelho sendo aberto, favorece qual tipo de pisada? A que você pisa para fora. Então, provavelmente o Garrincha tinha essa pisada supinada. Não tenha dúvida que se fosse no dia de hoje, o que a gente faria para ele? Uma palmilha para colocar dentro da chuteira, para que ele exercesse a atividade dele. Nossa, que interessante. Isso é fantástico a gente saber, porque, primeiro, porque na hora de comprar um calçado, um tênis, uma sandália, você também tem que saber que tipo de pé você tem. Se é um supinado, pronado, neutro, porque vai te ajudar, acima de tudo, você a comprar um produto que vai durar, vai durar e vai te favorecer, confortável, porque o que a gente conta, isso aconteceu comigo, várias vezes você compra um tênis, por mais bom que seja, mas logo, logo já está com aquela marquinha, já está diferente de altura, diferente de altura, justamente porque essa falta de orientação, não é, doutor? Perfeito. E o tênis, ele tem prazo de validade. Seis meses, um ano, o ideal é trocar o tênis, porque ele vai realmente gastar mais no lado que você pisa e automaticamente esse tênis deve ter descartado. O que é muito comum também para as mães e para as crianças é a mãe fazer o quê? Porque dá o tênis do mais velho para o mais novo. Só que o que acontece? O filho mais velho pisa, por exemplo, pronado e desgasta a parte de dentro. É verdade. E o outro filho, o mais novo, pisa supinado. Então imagina a sobrecarga que o segundo filho vai ter usando o filho do mais velho. É, essa ação solidária, justamente quando a gente faz essas campanhas de doação de roupa, calçado, enfim, isso é bonito, acontece, enfim. Mas tem que saber, acima de tudo, saber que tipo de pisada. Você já viu que aqui o nosso cenário já mudou um pouquinho, viu? Eu quero convidar aqui o Matheus, vem cá, Matheus, vem cá, Matheus, o nosso produtor, coitado do Matheus, assim, uma salve de pau para o Matheus, gente, o Matheus, assim, pode aplaudir, pode aplaudir a equipe, né? Porque ele, outro dia que a gente falou sobre diabetes, assim, o coitadinho também que ofereceu o dedinho, assim, para a gente fazer uns furinhos, assim, e hoje ele vai, você já fez esse exame ou não? Não. Nunca fez, né? Não, nunca fiz. Como é que é o nome desse exame? Não, não consegui falar. Baropodometria, repete, baropodometria. Baropodometria. Aceitou, doutor? Perfeito. Doutor, agora o Matheus, o nosso produtor, está em suas mãos, doutor. Então, ótimo. Então, a gente vai fazer esse exame em primeira mão aqui, que é o exame da pisada ou baropodometria. Ele consiste em duas etapas, Matheus. Primeira etapa, pode subir nessa plataforma. Essa plataforma tem os sensores que vai captar essa energia e a gente vai jogar na tela em primeira mão. O que a gente vai fazer? Matheus, vou pedir para você ficar paradinho aí e a gente vai gravar cinco segundos da pisada dele. Então, vamos lá, cinco segundos. Que é o que está aqui na tela, já. Que é o que está na tela. Ótimo. Então, vamos gravar. Pode sair, por favor, Matheus. Vamos analisar essa primeira etapa da pisada dele. Meu Deus do céu. Olha que legal. Olha só. O que deu alteração na sua pisada, Matheus? Primeira coisa, quando você ficou em pé parado, segue o meu mousezinho ali, por favor, você apoia 53% do peso do corpo no lado direito e 47% no lado esquerdo. Isso, Frei. Tá. Outra coisa que é interessante. Tudo que é a área vermelha que deu no exame é a área de sobrecarga. Aonde deu sobrecarga no Matheus? No calcanhar do pé esquerdo. Matheus, tem alguma dor, algum incômodo nessa região? Não vai dizer que é o microfone que está na tua mão ou... Não, não tem, não. Mas a sobrecarga está um pouquinho lá. No pé direito, já não. O que foi interessante que deu para o Matheus? Note, Frei, que olha o que aconteceu. Esse azulzinho, o normal é ele vir até aqui. O que aconteceu do Matheus? No pé direito parou aqui e no pé esquerdo parou bastante. Matheus, você vai ter que fazer uma cirurgia, Matheus. Está faltando uma parte do teu pé aqui, Matheus. Então, parado, o Matheus não apoia o meio do pé no chão. Então, parado, o seu pé é um pé cavo no esquerdo. Cavo. E um pouquinho... Tem aquela curvinha. Tem a curva muito grande no parado. E no pé direito também é um pé cavo. Essa linha de azul, ela não termina no meio do pé. Essa é a primeira etapa do exame, Matheus. Tá, mas ainda nesse sentido, explorar um pouquinho, doutor, tem como corrigir isso? A correção, como o Matheus, a idade, qual é a sua idade, Matheus? 24. 24 anos. Infelizmente, o tratamento é só com palmilha. O seu caso é um caso leve, onde não tem indicação de fazer outro procedimento com cirurgia. Ah, tá. O outro procedimento seria uma cirurgia. Cirurgia. Mas, por exemplo... Cirurgia para quê? Para baixar a curvatura do cavo ali? Exatamente. Quando a gente pisa muito para fora, tem muito pé cavo, a gente faz uma cirurgia para diminuir esse cavo. Mas o que é enxerto? Aí faz uma... A gente chama de osteotomias. Tem que, infelizmente, quebrar o pé da pessoa para diminuir, para alinhar um pouquinho mais o pé. Nesse caso aqui, o Matheus, ele está mais sujeito a ter o quê futuramente? Tendinites. Tendinites. Principalmente tendinites na parte de fora do pé. São atendinites dos fibulares, dores nos joelhos e dores na região lombar. O diretor estava falando do... Isso que eu ia falar, Frei. Eu faço academia e sempre quando eu vou correr, eu sinto muita dor aqui nessa parte. Correr na rua também sinto muita dor. E falaram que poderia ser o tipo de calçado, mas eu troquei o calçado, comprei outro com molas e tudo mais. Continuou doendo, então deve ser por causa... Você provavelmente, se a sua atividade de caminhada ou corrida que dói a perna, provavelmente está desenvolvendo as canelites, que é mais comum em quem tem o pé cavo, igual deu no seu exame. Olha, interessante. O diretor falou que essa parte vermelha ali, que é a sobrecarga, é porque é o freio que dá muito trabalho para eles, assim, né? Não é não, né, Matheus? Muito. E aí, o próximo, então, doutor? Próxima etapa, que é a etapa mais importante desse exame. Dá aqui o microfone para não pesar nada aqui, Matheus. Vamos analisar aqui a segunda etapa. Matheus, o que eu vou pedir para você, por favor? Isso é realista do consultório dele. Vou pedir para você ficar aqui, por gentileza. Você vai primeiro pisar com um pé na plataforma e depois vai retornar pisando com outro pé. Um pé de cada vez, por favor. Pode ir, por gentileza. Ótimo. Pisou com o pé direito e agora você vai pisar com o pé esquerdo no azul. Por favor, Matheus. Ótimo. Então, vamos gravar aqui para a gente começar a analisar. E, Matheus, o teu pé ficou famoso no Brasil inteiro, Matheus. Olha que interessante, como mudou. Isso é aí que eu queria chegar. Então, essa é a análise dinâmica, a análise mais importante desse exame. Por quê? Afinal de contas, ninguém fica parado igual robô oito horas por dia. A gente fica o quê? A gente fica se locomovendo, andando para lá e para cá. E mesmo parado, você está em movimento, né? Está em movimento. Então, aquela análise estática, ela vê algumas coisas, mas ela não é precisa, igual essa análise dinâmica. Notem que mudou completamente tudo aquilo que a gente viu na análise estática. Quem manda é essa etapa, a análise dinâmica. O que ela mostrou para a gente? Olha só que interessante. Está pronto para ouvir, Matheus? A linha branca e a linha roxa, ela está passando muito para dentro. O normal, ela era vir mais aqui, certo? Então, ela está deslocada para dentro. Significa que a sua pisada, ela é pronada. Isso procede o que ele falou, assim, que sente dores, etc. Procede pé direito. Matheus, o que aconteceu? Você manteve um pouco do cavo nesse pé, então você entra em 50% das pessoas que têm um pé diferente do outro. Você pisa pronado com o lado esquerdo e pisa pronado com o direito, mas o direito tem o diferencial que o pé é cavo. Então, olha só que interessante. A gente conseguiu ver duas alterações no mesmo exame. Isso aqui, doutora, também é a pressão, né? Ele exerceu uma pressão maior aqui na parte da propulsão do pé, ok? Perfeito. Então, o que isso mostrou? Mostrou a área de sobrecarga. Quanto mais vermelho, mais intenso fica essa área da região. Então, na hora que o pé vai sair do chão, no chamado desprendimento da marcha, você está forçando muito essa região. Olha que interessante se a gente não tratar. Esse vermelho, a gente pode fazer uma previsão, a tendência dele é ir aumentando e ir fazendo isso daí. Quando chega em um caso assim, com essa sobrecarga, olha só que interessante. Provavelmente você vai ter, sim, as famosas tendinites e bursites que também aparecem no pé. Então, nesse caso, ele é super jovem. Agora, qual a orientação a partir de agora, doutor, para ele? A partir de agora. Isso é para todos os jovens, hein? Para todos os jovens, corredores, atletas, jogadores de futebol de final de semana. Preste atenção, então. Primeira coisa, Matheus, utilizar calçados com bastante amortecedor. Então, vai fazer caminhada, corrido. Dê preferência para tênis que tenha um amortecedor na plataforma inteira. O seu caso é um caso que, se você tem dores nas pernas, já exige o uso de palmilhas para alinhar. E o mais interessante, a sua pisada, quando for comprar um tênis, o tênis que você vai comprar é para pisada neutra. Porém, as palmilhas vão ser diferentes. A do esquerdo vai ser para corrigir um pouquinho dessa pisada pronada com o pezinho um pouco chato e, no direito, também é pisada pronada, mas vai corrigir o cavo. Ou seja, essa curvinha do pé direito, ela vai ser ainda mais alta para que você consiga apoiar o pé inteiro no chão. Quer dizer que, resumindo, a pisada dele é pronada? A pisada dele é pronada. Para dentro. Só que o pé dele, o esquerdo, é chato e o direito é cavo. O pé, não você está. O pé. Ele é muito legal. Matheus, obrigado. Alguma pergunta, Matheus? Aproveita aí. Não, eu queria só saber se é como se fosse, como que eu posso dizer, como se fosse uma receita isso, depois desses exames, agora o senhor me dá uma receita para eu poder comprar essa... Perfeito, exatamente. Então, agora, com isso, a gente consegue fazer o quê? Eu vou prescrever uma palmilha ideal. Então, a palmilha vai ser com características específicas para o lado esquerdo e específicas para o lado direito. E aí, você vai chegar numa loja de palmilhas com a minha receita e falar assim, olha, eu quero que confeccione essa palmilha para mim. Vários jeitos de confeccionar. E numa loja de tênis? Não. O que ele vai fazer? Na loja de tênis, ele pode levar isso ou não? Ele vai comprar só... Isso daqui também vai adiantar, mas no tênis, no seu caso, também vai vir um laudo escrito assim, tênis para pisada neutra. Afinal de contas, o pé são diferentes. Quem vai melhorar e quem vai corrigir as suas alterações vai ser sempre a palmilha ortopédica feita sob medida. Como é que é o nome do exame, Matheus? Baropodometria, né? Matheus, obrigado, viu, campeão? Obrigado mesmo. Foi o nosso modelo hoje aqui, né? Obrigado, Matheus. Que maravilha. Então, esse é o exame. Isso tem... Todo ortopedista tem isso? Na verdade, é mais um especialista em pé. Entendi. Eu trouxe para vocês alguns casos diferentes e uns casos mais graves para mostrar... Só para mostrar aqui? A diferença para vocês. Posso dar um close aqui? Segura aí, né? Aí, o que é isso? Olha só que interessante. É isso daqui de outra maneira? É isso daqui de um outro paciente que pisa bem diferente, bem mais acentuado. Olha como ele não tem curvinha nenhum no pé direito. Então, esse paciente, ele tem o pé chato e pisa pronado no lado direito. Tem o pé cavo e pisa supinado no lado esquerdo. Então, ele realmente pisa diferente. Um pé de um jeito e o outro completamente o contrário dele. Entendi. Nossa, que maravilha. Doutora, aproveitando que o senhor está aqui, algumas perguntas estão chegando aqui para a gente. É a Lúcia Oliveira, lá de Recife, Pernambuco. Obrigado, Lúcia, pela participação. Bom dia para você, viu? Tenho pisada supinada, portanto, para fora. Quando caminho ou corro, sinto uma pressão nas panturrilhas. A sensação é de um nervo repuxando. O que poderia ser isso? É a Lúcia, doutor. Lúcia, vamos lá. Se você tem a pisada supinada, você pisa com grande sobrecarga. Então, a pressão que você exerce nas suas articulações, tornozelo, joelho, quadril, coluna, é maior de quem tem outro tipo de pisada. Essa pressão, ela vai aumentando. Quando aumenta essa pressão, isso pode ter várias alterações. Podem dar, por exemplo, síndromes compartimento. Podem dar, por exemplo, as famosas canelites. Aumenta a pressão na panturrilha. Ela aumenta, ou seja, a panturrilha fica maior. Ela incha. E aí pode comprimir algum nervo. Porém, o mais importante, além dos nervos, também tem a característica da parte circulatória. Então, para você, Lúcia, seria interessante mesmo procurar um médico especialista para a gente avaliar se essa pressão é do nervo, se tem algum comprometimento circulatório. Mas eu posso te garantir que a pisada supinada também tem um fator que está alterando o seu tipo, dessa tipo de dor sua. A Joana Lima, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bom dia, Joana. Muito obrigado pela participação. É possível melhorar ou regular a pisada depois dos 30 anos, doutor? Olha, o que a gente consegue, eu costumo dizer o seguinte, com essa idade de 30 anos, você vai pisar normalmente utilizando uma palmilha. Eu costumo brincar com meus pacientes que a palmilha é o óculos do pé. Quando a gente coloca o óculos, a gente enxerga de forma correta. Tirou o óculos, a gente não vai enxergar. Mesma coisa com a palmilha. Quando estiver utilizando a palmilha, você vai estar pisando de forma normalmente. Tirou o pé, vai continuar do mesmo jeito que era antes da palmilha. Então, essa tem que fazer parte da rotina diária. Isso. Mas agora que vem da cidade de Lorena, São Paulo, quem representa é o William Rodrigues. Obrigado, William. Bom dia para você. É mais fácil corrigir a pisada quando criança? Pergunta o William. Muito bom. Então, isso é uma dúvida muito frequente, William. Toda criança, ela nasce com o pé chato e tem a pisada para dentro, a pisada pronada. O que acontece? À medida que a criança vai se desenvolvendo por volta dos 4 a 6 anos, essa curvinha vai se formando. Só que em alguns casos, essa curvinha não se informa. Quando não se forma, a gente lança a mão. Primeiro, para estimular essa curvinha a se formar. Com duas alternativas. Número 1, pedir para a criança andar descalço. Número 2, utilizar palmilhas ortopédicas. Mas, mesmo assim, uma pequena porcentagem das crianças, elas não desenvolvem a curvinha. E aí, o tratamento indicado é o tratamento cirúrgico. Tem que corrigir o pezinho da criança. Gente, que maravilha. Quanto que a gente aprendeu hoje aqui com o Dr. Felipe sobre tipos de pisadas, neutra, pronada, supinada, é o cavo, né? Enfim, são maneiras como a gente pisa, que a gente precisa desse movimento, viu? E eu queria agradecer imensamente, doutor, né? Já vou passar o contato. Mas porque o senhor trouxe o seu equipamento, do seu consultório, está lá montadinho, bonitinho. O senhor trouxe até aqui com o computador. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que isso ajudou bastante quem está em casa, assim, a entender que existe hoje tecnologias a favor, justamente para a gente conhecer muito mais, e principalmente nosso tipo de pé que a gente tem, né, doutor? Perfeito. Gente, quem quiser entrar em contato, o telefone é 12-981-13-3022, ou o site, que também tem vídeos e explica tudo isso e muito mais, é doutor, dr, né, doutorfelipepiris.com.br. Doutor, o senhor se comunica muito bem, estou imensamente agradecido por essas aulas sobre Joanete, tipo de pisada, enfim, podemos sonhar com outras visitas suas aqui no Saúde de Fé, doutor? Doutor Reinaldo, é sempre um prazer, eu sou da casa da mãe, aparecida aí, eu agradeço imensamente. Muito devoto, gente, bom que se diga, muito devoto. Ele e a esposa da doutora Marina, que é nutricionista também, qualquer dia a gente vai trazê-la aqui também, viu, doutor? Agradeço de coração, sempre que precisar estaria à disposição. Muito obrigado. E a carequinha, está usando? Estou usando, adorei. Obrigado. Obrigado, doutor, que Deus o abençoe, parabéns aí, muito obrigado por essa gentileza aí, viu? Que Deus o abençoe, viu, gente? Obrigado.